E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. Hoje eu vou falar com vocês um assunto bem interessante, plantas que podem salvar o seu aquário. Então, ficaram curiosos? Fiquem no vídeo, então. Pessoal, vou contar pra vocês aqui uma história pessoal minha. Foi ontem, inclusive, isso. Eu estava lá, tranquilo, acordei, verifiquei os meus aquários, alimentei todos os meus peixes. Beleza. Percebi, então, que o Leopoldo, que é o Nanacaradoketa, já falei sobre esse peixe aqui. Ele está no carro de acima, inclusive, fizemos uma montagem muito bacana pra um aquário, especialmente pra ele. Observei que ele estava cabisbaixo, ele não comia mais. Logo, pensei, o que aconteceu com esse peixe? Ele é um peixe muito ativo, ele está sempre nadando pelo aquário todo, ele sobe, ele desce. Ele me dá umas encaradas quando eu vou ali botar comida pra ele. É um peixe com uma personalidade bem curiosa. Então, eu fui olhar, eu falei assim, poxa, tem alguma coisa errada com esse animal. Fui verificar os meus testes de amônia, tinham acabado. É, vou ter que comprar, cara, porque eu preciso, primeiramente, ver se o problema é de amônia, pra ver se realmente tem ou não tem. Vamos começar por aí. Fui lá na loja, comprei meu teste de amônia. Cheguei em casa, testei, e pra minha grande surpresa, a amônia estava em 2.0. Isso mesmo que vocês ouviram, 2.0. A amônia estava altíssima. O Leopoldo, inclusive, esse fanfarrão, ele estava com as duas guerras queimadas, por causa do excesso de amônia. Aí eu falei assim, não é possível. Como um peixe só, num aquário bem estruturado, com as mídias bem cicladas, pode levar o amônia a esse nível? E se é um aquário com um monte de peixe, que não tem o sistema de filtragem bem dimensionado, o meu eu tenho certeza que está bem dimensionado. Está recheado de mídias biológicas ali, estavam cicladas já. E eu ainda reforcei, quando eu fiz a montagem do aquário dele, reforcei com mais acelerador biológico. Como que esse aquário chegou a esse ponto de amônia? Eu fiquei pensando, olhei, fiquei olhando a água, o fundo, nada. Não encontrava nada aí, o bicho lá, caído no chão, cabisbaixo, triste, nem me encarava mais. Com as duas guerras lá, queimadas. Cara, o que você aprontou nesse aquário? Não é possível. Pensei, então, se poderia ser alguma coisa química que eu deixei cair na água, algo que fosse nocivo para a saúde deles, que levasse essa amônia a esse ponto todo. Mas logo pensei assim, não, eu não faço esse tipo de manuseio de produtos químicos perto de aquário, porque eu sei o perigo que isso pode acontecer, né? Então eu fiquei olhando, olhando, e nisso eu já estava um pouco já desesperado, porque, pô, 2.0, pessoal, é extremamente alto, isso mata o peixe. Tem peixe aí que morre com muito menos do que isso. Olhei, pensei, falei, meu Deus, não tem nada nesse aquário que possa acusar essa amônia toda. Depois de um bom tempo checando o aquário, o que que eu descobri, pessoal? Que esse puto, esse fanfarrão do Leopoldo, esse cretino, ele comia a raçãozinha dele, certo? Beleza, comia. Comia o patezinho dele gostoso. Beleza, comia também. Mas o que que ele fazia com o restante? Ele coletava e botava no fundo do aquário. Estava lá no extremo do aquário, onde as plantas, os troncos, estavam tudo por cima. Eu tive que revirar o aquário inteiro. Ele fez um ninho de comida e a comida estava podre, já estava cheia de mofo. Sabe quando chega aquele ponto que fica com aquela camadinha de pelinho assim, meio transparente, já tipo um tufozinho de fungo? Então, estava podre a comida dele ali. E o pate é feito com um monte de coisas, tipo, tem atum no pate dele, tem camarão, tem um monte de coisa ali. Agora esse puto, ele me enxerga e faz isso. Ele come e bota o restante no cantinho. Ele fez um ninho. Ele ficava ali o tempo todo, em contato direto com essa podridão, com essa amônia que estava sendo gerada ali. Se eu não descubro, esse peixe ia vir a óbito. Qual foi a minha medida? Que eu vou explicar agora para vocês. Primeiro método, TPA. É aquele TPA emergencial. E não é uma TPA de 20% ou 30% da água. É 50% para 70%, pessoal. A amônia estava muito alta. Quando a amônia está em 0,25, 0,50, a gente consegue fazer uma TPA até com 30% e consegue às vezes resolver tranquilo. Mas nesse caso não, era 2,0. Era muita coisa. Eu tirei 50% da água. Essa foi a minha primeira medida. Tirei 50% da água desse aquário de 90 litros, ou seja, 45 litros de água foram embora. Fui lá, peguei meu galãozão, botei mais 45 litros de água. É uma água que não estava prevista. Já sei que a minha conta de água vai aumentar um pouco, mas fazer o quê? Quem tem filho peixe, cachorro, gato, qualquer tipo de filho animal, é isso aí, pessoal. É esse gasto que vocês têm que ter. Vocês têm que estar sempre preparados. Vocês precisam sempre ter um troco extra na conta de vocês para qualquer eventualidade. porque isso aí é igual criança, isso aí apronta, dá trabalho. A gente ama, a gente ama, mas não negam que esses bichos aprontam. Onde já se viu um peixe fazer um ninho no raio do aquário, um ninho de comida? Eu não sei o comportamento do Nanakara Doqueta. É um peixe novo para mim, o aquarismo. E acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora, também deve ser algo inusitado para vocês, não é? Se vocês já passaram por esse tipo de situação, deixa aqui nos comentários. Estou bem curioso para saber se alguém já passou por isso, porque realmente, cara, é um negócio impressionante. Eu não sei se esse é o tipo de comportamento desse peixe, dele fazer esse tipo de coisa, de fazer ninhozinho. Eu não sei se ele está no período fértil dele, que ele está fazendo um ninho já. Até porque ele fez uma craterazinha na areia lá no fundo, porque provavelmente deve ser isso. Ele botou toma toda a comidinha lá, apodrecendo. Mas, enfim, minha primeira medida de emergência foi essa. Fiz uma TPA de 50%. Olha só, pessoal. Se vocês acharem necessário, façam mais. Façam até 70%. Não tem problema. Não tem problema. Esse negócio de fazer TPA em grandes quantidades. É claro que você não vai ficar fazendo isso direto. Isso é só uma medida emergencial. Não se preocupem com a biologia do aquário de vocês. A maior parte da biologia estão nas mídias biológicas, no substrato, nos troncos, nas pedras. Beleza? Na água é muito pouca a biologia que tem. Então, não se preocupem. O que vocês precisam se atentar quanto a isso é devolver toda essa quantidade de água nos mesmos parâmetros dos quais vocês retiraram. Por exemplo, aqui o pH do Nanacaradoqueta, eu trabalho com ele em 5.5. Se eu tirei 50% de água com pH de 5.5, eu tenho que devolver 50% dessa água com o mesmo pH de 5.5. A temperatura tem que estar também bem parecida. Não precisa ser exatamente igual. Mas se tiver próximo, já está bom também. A água desse peixe é água quente. Vocês, por exemplo, não vão tirar uma água de um peixe que vive em água quente e devolver para ele uma água gelada. Vocês vão matar o peixe de vocês. Eles já estão detonados por causa da amônia. Vocês ainda vão fazer isso, tacar água gelada para o peixe? Não façam isso. Se tiver em período frio aí na região de vocês, pega o termostatozinho, coloca dentro do galão e deixa a água esquentar um pouquinho ali, tá? Se for peixe de água fria, como químios, esfrie a água. Ou se a água já veio fria, show de bola. Mas essa água tem que estar bem parecida com os parâmetros que estão dentro do aquário, tá? Não se preocupem com a biologia. A biologia você consegue de novo se você perder alguma coisa. O importante nesse momento é a saúde dos peixes. É retirar essa amônia o mais rápido possível, porque isso vai matá-los. Retirei 50%, bati lá a minha água, fiz todo o tratamento para ela ficar 5.5 também. Tenho a facilidade da minha região já de fornecer uma água 6.0, então para descer para 5.5 é tranquilo. Quem trabalha com água alcalina já sofreria um pouco mais, mas não é o caso do vídeo. Isso eu vou explicar mais para o futuro, como vocês devem fazer. Estou citando aqui a minha experiência pessoal, tá? O que vocês podem estar aplicando com vocês aí em casa, fazendo as suas adaptações de forma que se adequem aos peixes de vocês, tá? Então vamos lá. Fiz a TPA, coloquei de volta a água com os mesmos parâmetros de volta lá para o safado do Leopoldo. Qual foi o meu segundo passo? Plantas. Plantas que absorvem amônia. Vou citar algumas, que eu coloquei no aquário dele. Alface d'água. Essa é uma das primeiras plantas que vocês devem colocar no aquário de vocês quando der pico de amônia. Alface d'água. Evitem colocar química nesse momento. Existem aí produtos químicos que dizem remover amônia de imediato do aquário de vocês. Pode ser que seja verdade. Pode, pode, claro. Até porque esse produto é extremamente caro. Então, pelo valor dele, acredito que ele realmente deve fazer aquilo que promete. Eu nunca usei, tá? Então eu não posso passar para vocês essa experiência. Mas eu, como sou um pouco relutante com relação a químicas na água, preferindo elementos naturais que não agridam tanto a saúde dos peixes, eu sugiro a vocês deixarem a química de lado. Mas isso é minha opinião pessoal. Eu não estou aqui criticando nenhuma marca, não estou criticando nenhum produto químico e muito menos quem utiliza. Isso é minha opinião pessoal. Eu não gosto. O peixe já foi muito agredido pela amônia lá dentro, ele já foi intoxicado, ele está com as guerras queimadas. Então eu não gosto de tacar mais química ali dentro. Isso pode ser até nocivo aos peixes, dependendo do peixe. Eu vou dar um exemplo de um peixe que é muito frágil para a química, que é o Curvicep. É um peixe muito fraco. Tomem muito cuidado se vocês têm esse peixe. Não fiquem tacando qualquer tipo de química no aquário. Vocês vão acabar matando esses peixes. Como eu não conheço o Nanacaradoketa tão bem ainda, eu preferi não arriscar, não colocar nenhum tipo de química. Peguei as alfaces d'água. Eu tenho uma criaçãozinha aqui dessa planta, que ela é muito útil, pessoal. Muito útil mesmo. Ela é sensacional. Eu comprei apenas uma na E. Paguei R$5,00 numa muda relativamente grande. De uns meses para cá, essa planta se multiplicou de uma forma monstruosa. Chega a ser assustador a forma que essa planta se multiplica. Eu doei para amigos meus. Eu vendi. Eu fiz de tudo com essa planta. E ainda tem uma penca aqui. Eu tenho várias bacias cheias. Está aí na foto aí para vocês, tá? De algumas mudas aí que eu tenho em bacias. Vocês podem estar cultivando também. É extremamente útil essa planta para essa finalidade, que é picos de amônia. Nitrito também, nitrato. Ela consegue absorver tudo isso pelas suas raízes. Sim, essas raízes que ficam goiando abaixo delas. Pode parecer feio. Eu não acho feio. Eu acho bem bonito, inclusive. Acho que dá um toque bem natural no aquário. Eu utilizaria a de Eterno. Só que o problema é que a alface d'água não costuma vingar tão bem em aquários. Elas costumam perder essa beleza que elas têm. Elas dão uma murchada. Algumas até morrem devido à iluminação. Esse tipo de planta, elas gostam muito de um sol bem direto nelas. Então, se vocês forem criar alface d'água aí, essa é a dica que eu deixo para vocês. Deixem elas em contato direto com o sol. Não tem problema. Elas não vão morrer. Então, peguei várias alfaces. Taquei tudo no meu aquário. Outra planta também que agora eu vou citar para vocês, que é a jiboia. Isso mesmo. Além de ser uma planta muito bonita, ela também tem a mesma função da alface d'água. Ela capta a samônia, o nitrito e o nitrato e transforma isso em nutrientes para elas. Podem estar colocando aí no aquário sem nenhum problema, sem nenhum medo de ser feliz. Só com um detalhe. Não tem necessidade de afundar essa planta. É apenas as raízes que ficam na água. Apenas elas. Eu não sei, não passei por essa experiência, tá? Mas pelo que eu estudei na época sobre essa planta dentro de aquários, a galera relatou muito o problema de... de morte dessa planta. Falou que ela não dura nem seis meses quando ela está totalmente dentro d'água. O macete é deixar somente as raízes dentro d'água e ela para fora, que eu, inclusive, acho muito mais bonito, né? Porque você consegue decorar a sua casa. Por exemplo, se o teu aquário está na sala, você coloca uma jiboia dessa, vai enrolando ela em algum canto, num móvel de vocês aí, prega uns preguinhos aí na parede, vai colocando ela igual aqui em casa que a gente fez, a gente pregou uns preguinhos aqui, foi botando ela e ela vai embora. Ela vai crescendo e vai embora. Ela vai se esticando. Com ela não tem limite, não. Ela vai embora. Está aí, ó, combatendo as forças do mal, que é essa amônia maldita, juntamente com o exército ali de alfaces d'água. Outra planta também muito boa para acabar com a amônia do aquário de vocês é as lentilhas d'água. É, pessoal, essa lentilha aí é braba, tá? Ela é pequenininha, mas é muito travessa. Mas elas, em grande quantidade, elas conseguem limpar a amônia muito rápido do aquário de vocês. Eu tinha essa plantinha aqui, mas não tenho mais. Logo, logo vai aparecer, que eu sei. Basta ter uma pintinha dessa planta em qualquer lugar aqui de casa que ela vai se proliferar. Essa bicha aí, ela se multiplica muito rápido, tá? Dizem aí a galera aí que tem essa planta, que tem, inclusive, que essa planta se multiplica diariamente. Não sei. Nunca parei para observar. Só sei que essa planta aí, ela explodia no meu aquário. Eu acordava, já tinha centenas novas aí. Não sei o que acontecia durante a noite, mas o negócio ficava meio esquisito. Chegava a ser um pouco assustador, mas optem também por essa planta. Não sei na região de vocês se é muito fácil de encontrar. Aqui também não é muito fácil. Eu dei sorte de ter vindo alguma coisa, quando eu comprei alface d'água, deve ter vindo uma mudinha ali, escondida, debaixo da raiz dela, que do nada começou a dar muito aqui, né? Dei essa sorte. Mas façam isso, tá, pessoal? Usem essas plantas. Essas plantas são as maiores aliadas naturais de vocês contra a amônia, o nitrito e o nitrato. Não são todas as plantas que absorvem amônia. Não são todas. Inclusive, algumas podem até morrer. Eu perdi algumas folhas ali da minha corimbosa. Estava soltando muita folha. Isso também já estava me deixando um pouco intrigado. Por isso que eu falo, pessoal, vocês têm que estar sempre analisando a amônia de vocês. Eu subestimei demais o meu aquário aqui. Eu estou sem esse teste de amônia que já tem um tempinho. Bem mole. Vocês não podem fazer isso. É um erro que eu cometi. Confesso que errei. Graças a Deus, os outros aquários estão todos ok, amônia zerada. Aproveito que comprei, né? Testei em todos os aquários aqui de casa. Todos eles com amônia zerada. Graças a Deus. Nitrito também. Agora deu esse problema aqui no aquário do Leopoldo, né? Esse calhorda aí. Ele resolveu fazer essa arte pra cima de mim. Agora é a pergunta final. E aí, resolveu? Tá resolvendo. Até o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá resolvendo. Depois que eu fiz a TPA e coloquei as plantas, mais ou menos duas horas depois, a amônia de 2.0 já foi pra 1.0. É uma baixa considerável. Provavelmente as plantas não chegaram a fazer toda a sua função. Isso deve ter sido graças a TPA de 50%, né? Porque as plantas fazem o trabalho delas gradativamente. É aos poucos. Não é de uma hora pra outra. Tem que ter paciência. Então, acredito que nesse período de 2 a 3 horas foi graças a TPA. Porque fiz toda a sinfonagem no fundo. Tirei toda aquela podridão que estava lá. Toda a bagunça que o Leopoldo fez. Fiquei pistola com ele. Dei esporro nele. Ele ficou olhando pra minha cara. Eu olhei pra cara dele. Apontei o dedo pra ele. Ele ficou me olhando depois. Agora ele tá melhor. Agora ele já tá começando a nadar já de novo. Graças a Deus. Isso já me conforta um pouco. Mas também não vai comer hoje. Não, não teve comida. Tá sem comer. Até porque ele tava com falta de apetite mesmo. Justamente por causa da intoxicação que ele sofreu, né? E outra coisa. O peixe pode ficar dias e dias sem comer, tá pessoal? Não fiquem preocupados com isso. Me achando um monstro de deixar o animal sem comer por um dia. Não, não tem problema ele ficar sem comer. Inclusive ele vai ficar sem comer amanhã também. Porque eu quero que esse... Eu quero que essa amônia zere o mais rápido possível. Então ele não vai comer. Ele não vai morrer por causa disso, pessoal. Peixes podem passar dias e dias sem comer. Na natureza eles fazem isso. Quando a comida na natureza tá escassa em meio das épocas. Os peixes passam aí períodos enormes sem comer. Então um dia pra eles não significa nada. Um, dois dias, três... Inclusive tem até os rejuns aí que a galera faz pros seus peixes. Principalmente pra quíndios. Pega problema de bexiga natatória. A galera mete um jejum aí de 3G no quíndio. Depois soca e vira pra dentro dele. E o bicho fica show de bola. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. É um tema muito interessante aí. Que pode salvar a vida de muitos quíndios. Que tem esse problema de bexiga natatória. Mas voltando pro assunto. Não tem problema, tá pessoal? Se vocês tiverem esses surtos de amônia. Como eu tive aqui. Não alimentem os peixes de vocês por um a dois dias. Pelo menos. Não custa nada. Eles não vão morrer. Eles não vão adoecer. Eles não vão emagrecer. Isso vai ajudá-los. E agora eu vou ficar sempre de olho nesse cafajeste. Sempre vou ficar olhando quando ele estiver comendo. E ver se ele vai jogar comida lá pro fundo. Cara, ele pega a comida e bota lá no fundo. Isso é uma coisa inexplicável. Eu nunca vi peixe fazer isso. Mas acontece, né? Cada peixe é um peixe. Cada um tem sua personalidade. Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A amônia já foi pra 0,50. Isso é ótimo. Disminuindo muito rápido. Em algumas horas. Vamos lá. Eu tô gravando agora meia noite. E esse teste foi feito 2 horas da tarde. Ou seja, pouquíssimas horas. 10 horas só. E eu consegui descer bastante essa amônia. É um método muito eficaz. As plantas já estão começando a fazer o trabalho delas. Acredito que essa redução de 1,0 para 0,50 tenha sido causado pelas plantas. Então, acredito que até amanhã, provavelmente já deva estar em 0,35. Excelente também. Não é o ideal? Não. Claro que não é o ideal. O ideal é estar zero. Mas, acredito que depois de amanhã já deve estar zeradinho. Ou até antes. De repente, até amanhã mesmo já deve estar zerado. É um método natural. Não tem problema nenhum. Se vocês tiverem outros aquários. Eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Se vocês tiverem outros aquários. Eu fiz isso aqui. Eu peguei algumas mídias biológicas. Eu peguei lá do meu laguinho de caixa d'água. Lá dos quindos. Porque lá tem 1,5 kg de cerâmica. Que são as mídias biológicas. Peguei algumas mídias lá. Já cicladas também. E coloquei para dar um reforço aqui no meu filtro. Vocês podem estar fazendo isso também. Caso vocês tenham outro aquário. E que o outro aquário esteja estabilizado. E não vai fazer falta essas mídias, tá pessoal? Pela mordida. Vocês não vão pegar as mídias lá. Que estão precárias no aquário. E vão jogar no outro. Para consertar o problema de um. E estragar o outro, né? Vocês vão trocar 6 por meia dúzia. Então, não façam isso. Façam somente se tiver tudo estabilizado. Se tiver sobrando mídia. Vocês podem estar fazendo isso. Também reduz bastante. Mas, se não tiver também. Não tem problema. Vocês podem estar fazendo esse método. No dia seguinte. Se a amônia de vocês ainda estiver relativamente alta. Vocês podem fazer mais uma TPA, tá? Não tem problema nenhum. Mas não vão fazer de 50% a 70%. Vocês já vão reduzir um pouco. Vocês podem estar fazendo 30% a 20%. Normal. Vamos tentar tirar o máximo possível da sujeira do fundo. Se amanhã o meu aquário ainda estiver com 0,50%. Eu acredito que esteja menos. Mas, se tiver 0,50%, eu vou fazer mais uma TPA de 20%. Para dar uma aliviada no leopoldo. A gente vai ficar por muito tempo consumindo essa amônia aí. E posso até acabar perdendo ele. Mas, se estiver reduzindo, pessoal. Deixa acontecer. Não tem problema nenhum. Se estiver reduzindo, ótimo. Se estiver parado, vocês fazem mais uma TPA. Só que com menor quantidade de água. Beleza? Então, galera. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Desculpa aí mais uma vez. Eu sei que eu estou postando vídeos grandes pra caramba. Deve até ficar um pouco cansativo. Mas, eu tento passar o máximo possível do meu conhecimento pra vocês. Minhas experiências aqui no aquarismo. Eu não vou passar nada pra vocês que eu não saiba. Eu nunca me informei. Não estudei a respeito. Não vivenciei. Eu quero passar um conteúdo verdadeiro pra vocês. Sem mimimir. E coisas que podem ser resolvidas com baixo custo. E isso inclui a redução dessa amônia aí. Que são elementos naturais. Não fazem mal nenhum aos peixes de vocês. E vocês conseguem resultados até rápido. Mas, vou dar uma dica pra vocês aqui, pessoal. Que eu não falei quando eu estava falando sobre alface d'água. Olha só. Pelo amor de Deus. Não peguem a alface d'água de vocês. E cultivem ela sem nenhuma proteção. Tá? Olha a dengue. A dengue também mata. Assim como a amônia. Tá aqui a foto dos meus cultivos aqui de alface d'água. Peguem o bizu. O que que eu fiz ali? Presta atenção no que que eu coloquei em cima. Tela. Isso mesmo. Tela. É um negócio barato. Não me lembro quanto eu paguei. Mas eu sei que é um valor bem ínfimo. Salva a sua vida. Salva a vida da sua família. Salva a vida dos seus vizinhos. Salva a vida da sociedade como um todo. Evite a dengue. Se vocês não vão colocar nenhum peixe na bacia ou tanque, caixa d'água. Tem a galera aí que bota alface d'água em caixa d'água porque cultiva em grandes quantidades, né? Aí costuma colocar alguns peixinhos lá que não tem problema. Porque o peixinho vai lá e vai comer as larvinhas do mosquito. Mas se vocês não forem colocar nada ali dentro, vocês podem estar colocando uma tela. Não tem problema nenhum. Vocês vão evitar a proliferação do mosquito da dengue. E isso é muito importante. Na aquária não tem problema, obviamente, se tacar alface ali dentro porque tem peixe, né? O peixe vai comer qualquer tipo de larva que o mosquito ou seja lá, qualquer outro insecto for depositar ali. Mas se tiver em água parada, sem nenhum peixe ali dentro, protejam a bacia de vocês aí. Balde, a caixa d'água, enfim. O que vocês forem usar pra cultivar essas plantinhas, beleza? Então, se gostaram do conteúdo, deixe o like de vocês. Se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos ao canal Mister Beta. Meu objetivo aqui é ajudar todo mundo. Iniciante, veterano, qualquer um. Vou atualizar vocês aí do aquário do Leopoldo. Vou mostrar pra vocês aí quando zerar a Samônia. Eu acredito que até amanhã ou depois de amanhã vai estar zeradinho. Enquanto isso, esse calhorda aí, essa criatura vai ficar sem comida. Não tem problema, tá? Pessoal, não fica me xingando aí nos comentários que eu sou um monstro, deixando os meus animais sem comida. Peixe não tem problema se ficar sem comer por um tempinho. Ele vai ficar aí no máximo dois dias sem comer nada, tá? Não vai morrer por isso. Essa amônia aí precisa estar zerada pra esse cara estar com saúde, beleza? Espero que tenha ajudado aí. Valeu, galera? Até a próxima.